Com a gente, eu sou o Gabão. E eu sou o Yuri. E bem-vindos ao canal Dupla de Dois. Então, galera, a gente vai estar fazendo um podcastzinho hoje. Vamos falar um pouquinho das lutas que aconteceram ontem. A gente teve, no lado do box, a gente teve Canelo vs. Gennady Golovkin. A luta foi muito boa. Todo mundo ficou um pouco desapontado no fim pelo escândalo que aconteceu no fim, né? Aquele resultado absurdo da... Acho que o nome dela. Bird, alguma coisa... Adelaide Bird, eu acho que era o nome da mulher. Que deu um scorecard maluco de 118 a 110 para o Canelo. Também teve o UFC ontem, o UFC Pittsburgh, com o Luke Rockhold. Vencendo o David Branch por TKO. Na verdade foi submission, porque ele bateu. Enquanto ele estava apanhando no chão, ele chegou até a bater. Ele desistiu. Então, contou como se fosse uma finalização. Uma coisa meio... Não muito intuitiva, mas é. E esses são os dois eventos que a gente vai comentar muito por alto. Eu lembro que antigamente a gente fazia... Eu fazia podcast falando dos eventos sendo uma coisa mais estendida. Eu e o Gabão já fazia um review rápido. Porque a gente vai estar fazendo isso mais vezes. A gente vai estar... Sempre que tiver alguma coisa, um evento, um jogo de futebol, um futebol americano, qualquer coisa. A gente vai estar fazendo esse podcastzinho, não é, Gabão? Exatamente. E tipo, também pra galera de vocês aí que não é do canal ou que tá chegando, pra ver uma análise de uma das lutas. A gente vai deixar na descrição o minuto exato se você tá mais interessado no boxe ou no UFC. Pra exatamente... Porque a gente vai juntar os dois eventos juntos. Então, pra diferenciar aí as duas lutas, basicamente. É, a gente também vai ter, assim, duas visões diferentes, naturalmente, né? A gente vai ter o Gabão, acompanha o Gabão, um pouquinho mais um fã casual. Eu sou um pouquinho mais, sei lá, hardcore. Eu vejo bastante MMA. O Gabão é o cara que eu tô botando pra tentar ver, o moleque vê MMA. Então, vocês vão ter tanto a visão daquele cara que é mais fanático, quanto o cara que também é um pouquinho mais casual em relação a... Sei lá, os dois esportes. É, exatamente. Assim, a gente tem duas perspectivas e eu posso fazer perguntas que pode ser alguns de vocês vão ter, que não conhecem muito bem, que estão tentando entender mais desses dois esportes. O carro de preliminar teve algumas lutas interessantes. O Gilbert Durinho, o Gilbert Burns, que é lá da American Top Team, ele ganhou do Jason Sagal por knockout. Os dois eram dois grapplers muito bons. O Jason Sagal, muito bom wrestler, ótimo chão. O Gilbert Burns também tem um chão muito interessante e bom wrestling. O Durinho é um dos melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo, né? Na categoria dele. Ele compete em ADCC, medalhando sempre. Um cara muito, muito bom no chão. Mas a luta, como acontece com alguma frequência, quando você tem dois grapplers muito bons, você acaba tendo a luta em pé e o Durinho acertou um pombo sem asa na cara, no queixo do Jason Sagal e apagou ele. Ainda no primeiro round, não, no segundo round, que eu me lembre. Então, aí, boa vitória pro brasileiro. O Uriah Hall, lutando contra o Christoph Jotko, ganhou de knockout também no segundo round. Apanhou, tomou um 10x8 no primeiro round. O Jotko quase finalizou ele com um atalhão. Fiu a porrada nele em pé. Chegou no segundo round, o Uriah Hall, recuperado, conseguiu o knockout. Também foi legal. O Daniel Spitz, pra minha surpresa, knockoutou no primeiro round em 24 segundos o Anthony Hamilton. Eu esperava que o Hamilton fosse passar o carro em cima dele. São heavyweights, então, qualquer peso pesado, uma mão que entra, pode ser perigosa. Mas eu não esperava um knockout do Spitz, eu esperava um do Hamilton. Foi bem relâmpago, 24 segundos. O Aubame-Mercier, sei lá, uma luta apertada com o Tony Martin. Dois caras que eu acho particularmente chatos, não muito interessantes de ver lutar, mas, enfim. Fizeram a primeira luta da noite que não terminou com um knockout ou uma finalização. Foram muitas e muitas e muitas lutas que terminaram em finalização no knockout. Só duas foram pra decisão. Eu falei dessa do Aubame-Mercier e do Tony Martin. A seguinte também, a primeira que o Gabon acompanhou foi do Justin Ledet contra o Zu Anienmu, sei lá. O Gabon, que é um nome meio africano maluco, que eu não sei pronunciar direito, mas, enfim. Ele veio de um show que o UFC promove, menor, chamado Dana White Tuesday Night Contender Series, que é bem bacana. Então, essa foi a primeira luta que o Gabon viu. Então, o Ledet, que tem o boxe muito, muito, muito legal. Tentei mostrar pro Gabon uma coisa ou outra que o Ledet tá fazendo que era interessante. Mas, o que você teve aí de impressão da primeira luta, Gabon? É, gostei bastante. Você exatamente me guiou um pouquinho, me explicou mais ou menos o estilo do Ledet. Eu gostei bastante do boxing dele e fiquei muito impressionado também com como ele consegue controlar bem as distâncias e, realmente, assim, economizar o mais energia possível. E, assim, no final da luta o cara tava parecendo tranquilaço. Obviamente, ele tava cansado, mas, pô, mesmo depois de 15 minutos, assim, de luta intensa, pô, não tava, assim, tava em muito melhor forma do que o outro que tava exausto. É, exato. Até porque o outro cara tava chasing ele bastante, tava encurralando ele e não tinha uma trocação tão afiada, mas tinha bastante força. A mão dele de jazer era muito pesada. Então, acabou sendo uma luta que o Ledet teve que usar bastante o jogo de pés dele. Que é o tipo de coisa que pressão, usar bastante, correr bastante, tipo de coisa que pode cansar alguém. O Ledet manteve a compostura e ganhou uma decisão dividida. Eu estranhei a decisão dividida, enfim. Foi a primeira luta do Ledet que ele não terminou com um nocaute ou finalização no UFC. Ele que é um prospecto bem interessante dos pesos pesados. Deve-se ganhar mais uma ou duas lutas e entrar no top 10 da categoria. Muito bom lutador. A luta seguinte foi do Serginho Moraes, que também é um cara com um chão absurdo. Já foi campeão mundial de jiu-jitsu algumas vezes. E ele contra o Kamaru Usman, que é um puta wrestler com mão pesadíssima também. Acabou que, como eu falei antes, quando você tem dois grapplers que são muito bons no chão, então em luta agarrada em geral, a luta acaba sendo contestada em pé. E o Kamaru Usman também acertou um nocaute sensacional já no primeiro round para nocautear o Sérgio Moraes. Enfim, você chegou a ver essa luta também, Gabão? Sim, sim. Acho que a gente assistiu logo antes do box, né? Foi, foi. Foi, não, com certeza. Um nocaute impressionante, mas é... É, foi uma luta rápida, então não tenho muita coisa pra falar, já que eu não conhecia esses dois, não. A luta seguinte, eu e o Gabão a gente não ouviu enquanto estava rolando o box, mas eu vi depois sozinho em casa. O Gregor Gillespie, que é um cara que estreou no UFC, sei lá, dois meses atrás, eu acho. Ele estreou com um nocaute em cima do Andrew Holbrook em, tipo, 10 segundos ou alguma coisa do tipo. Venceu por finalização o Jason Gonzalez com um triângulo de mão. Então, duas lutas no UFC, duas vitórias, duas vitórias por sopage, quer dizer, a primeira por nocaute e essa por finalização. É um cara bem, bem, bem interessante que a gente vai ficar aí de olho. Outra luta que o Gabão também não acompanha, porque a gente estava vendo a luta do Gennady Golovkin com o Canelo, foi o Anthony Smith ganhando do Hector Lombard. Não tem muito jeito, o Hector Lombard tá velho, tá sendo nocauteado bastante. Ele que veio do Bellator depois de uma sequência absurda fora do UFC, de sei lá quantas vitórias, era o campeão do Bellator no peso médio, quando veio pro UFC caiu pro peso meio médio e era assustador. Muito, muito, muito assustador como meio médio, mas tá havendo uma sequência de derrotas por nocaute bem longa. E aquela coisa, né, enquanto ele tem card no primeiro round, ele é um perigo, muito perigoso. Um cara, se vocês virem, lutando ali um baixinho, monstruosamente musculoso, que tem um judô de nível olímpico, o cara é muito, muito, muito assustador. Mas aí perdeu pro Anthony Smith, que é um nocauteador nato, mão muito pesada, por nocaute aí no terceiro round. E a luta seguinte, mais uma luta do Mike Perry, que o Mike Perry destrói o adversário, então, por nocaute no primeiro round, então o Gabão até, eu falei pro Gabão, o Mike Perry vai matar esse cara antes da luta começar. Sim, você falou mesmo. Tipo, o Gabão, ah não, quer dizer que vai ser apertado? Não, o maluco vai matar o outro, vai ser assim mesmo, e não deu outra. A luta durou um minuto e pouco, né, foi realmente... Assim, o Raze, eu lembro até você falando no começo, tipo, pô, pior que ele não tá se safando tão mal assim, ou não sei o que você tinha falado, tipo, ah, ele tem um estilo interessante. E aí, do nada, o Perry foi pra cima e não deu outro, né. O cara, aquele KO, o joelho bem na cara. Meu Deus do céu, essa deve ter doído. Mas, é, não sei, eu também não conheci muito bem o Perry, então não tem muito o que falar, mas é uma luta assim. É, o Perry ia lutar com o Pitbull, né, o Thiago Alves, mas o Pitbull, ele não pôde lutar porque ele ficou preso na Flórida, né, com o Irma, e em três dias eles arranjaram esse Alex Reyes, que tinha um cartel interessante até, bababá em agremiações menores, mas não deu outra, cara, o maluco... Ah, o Mike Perry é assustador. Ele call-out, ele deu um call-out no Robbie Lawler pra próxima luta, então isso vai ser interessante se ele vai conseguir essa luta contra um cara ranqueado. Eu acho difícil porque o Robbie Lawler tá no top 5, mas, enfim, não é uma luta que faz muito sentido pra ele, ele tá tão perto de voltar a poder content pelo cinturão, ele que é um cara que já foi campeão, já defendeu o cinturão dele algumas vezes, então, sei lá, vamos ver aí pro próximo. E no main event teve o Luke Rockhold, que é um dos melhores pesos médios do planeta, ele perdeu o cinturão dele depois de vencer o Chris Weidman pro Michael Bispen, porque subestimou o Bispen, ficou lutando de sacanagem com o guarda baixa, até que foi nocauteado. Tomou uma pressão no início, né, Gabon? A gente tava surpreso até com um bom início do Branch, mas acabou no segundo round dominando, botando pra baixo, ele por cima no chão é muito, muito, muito dominante, e conseguiu aí uma boa, boa vitória contra o Branch. O que você teve de impressão aí do Luke Rockhold, Gabon? Não, exatamente, o Branch no primeiro round tava bem, e eu acho, não sei, aí a minha impressão de amador que eu conheço muito bem, mas, tipo, eu imagino que nesse segundo round deve ter sido o erro do Branch. Tipo, eu não sei se é o Rockhold que realmente conseguiu controlar perfeitamente o Branch pra ele não conseguir levantar mais, e aí resultar exatamente nesse submission, nesse TKO, ou, tipo, foi o Branch que vacilou e pensou que dava pra fazer algo no chão? O que você achou, Yuri? Não, ele tentou, ele tentou scramble, tentou sair lá das posições favoráveis do fogo, é que o Rockhold tem um top game dele muito bom, muito, 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 muito bom. Só pra você ter uma noção, isso que aconteceu com o Branch, aconteceu com o Weidman também, o Rockhold ganhou o cinturão dele, assim. O Weidman tentou um chute rodado, meio meia-bomba, o Rockhold botou ele pra baixo, e aí foi, tipo, destruiu o Weidman, deixou a cara do cara toda sangrando, e o top game do Rockhold é muito bom. Ele ganhou do Lioto, eu vi essa luta na tua casa, inclusive, não sei se você vai lembrar disso. Sim, sim, me sou familiar mesmo, me sou familiar. É, o Lioto perdeu a luta também com o Rockhold, assim. Enfim, o top game do Rockhold é muito bom. Além disso, o que a gente tem de grande foi a luta, né? A luta de boxe do Canelo contra o Gellery Golovkin, né? O Triple G. E luta muito, muito, muito boa. Sensacional a luta. E o que você achou, Gabão? Me dá a tua visão geral. Não, exatamente. Ótima, ótima a luta. A gente tinha conversado sobre isso, mas a gente não esperava essa luta ir para as decisões, né? Que os dois são heavy hitters, porra. Os dois são impressionantes, muito rápidos e aqueles, nossa, aqueles jabs e aqueles uppercuts e tudo isso, cara, muito rápidos e com uma potência insana. Eu nem consigo imaginar o que deve ser sensacional de tomar um desses na cara ou um body shot pior ainda. Mas eu gostei muito da luta. Eu, assim, minha impressão de amador de boxe que não conhece muita coisa, eu fiquei um pouquinho surpreso porque, assim, eu achava que o Canelo ia conseguir dominar mais. Das coisas que eu tinha visto, assim, um pouquinho do estilo do Canelo e tal, eu achava ele um pouquinho superior ao Triple G. Mas, assim, eu achei o Golovkin... É o quê? Os quatro primeiros rounds que o Canelo mandou bem, né? Eu por aí. Eu diria que os dois primeiros rounds ele ganhou com certeza. Eu diria que o terceiro e o quarto mais apertados. Não, peraí, o terceiro ou o quarto eu não lembro agora, acho que foi o terceiro. O terceiro foi todo do Golovkin. Eu não tenho isso anotado, tô tentando puxar isso de cabeça. O meio da luta, pro fim, foi mais Golovkin, especialmente do sexto round até o décimo, foi bem mais Golovkin, ele pressionando bastante. Eu até achei que o Canelo acertou alguns dos melhores dos golpes. Mas o Golovkin teve mais forward movement, teve mais pressão, teve mais volume. Então ele acabava ganhando os rounds assim. O Canelo, ele... Os dois são power punchers e o Golovkin, de um modo geral, até tem um track record melhor em relação a... Ele tem um histórico melhor de knockouts. Ele tem mais knockouts. Aliás, em termos absolutos, não. Ele tem, tipo, 33 knockouts agora em 38 lutas. E o Canelo tem 35 knockouts, quer dizer, mais, mas em 51 lutas. Então... Os dois são knockouteadores natos, hoje tem mão pesada. Mas o Golovkin, que é um pouco maior, tava na categoria de cima. O Canelo subiu de categoria pra lutar nessa categoria. Também tem isso. O Canelo, que no fim da luta acertou um pombo sem asa. Eu acho que foi no décimo, décimo primeiro round no queixo do Golovkin. E o Golovkin nem titubeou. Então só mostra... É, só mostra como os dois tem um queixo de aço. Luta muito boa, sensacional mesmo. Muita técnica. Tradicionalmente o Canelo, nos últimos dois, três rounds, ele tende a cansar um pouquinho. Então também não me surpreendeu muito. Mas ainda muito explosivo. Ele que é um cara que gosta muito de lutar no contra-ataque. Então ele ficar nas cordas nem é que isso me surpreendeu tanto. Muito embora nem sempre eu acho que seja o melhor lugar pra contra-atacar. E... Eu não vi o Golovkin trocando muito de base no meio das combinações. Eu achei que os dois caras estabeleceram bem o jab. Inclusive o jab e os uppercuts. Principalmente os uppercuts no clinch. Ou então em close distance do Canelo foram muito bons. Mas... É... É... A vitória pra mim foi relativamente clara do Gennady Golovkin. Eu já tinha comentado com o Gaban. Não faz muito disso. Todo mundo viu que ele ganhou. Por pouco mas ganhou. E... É mais interessante pra Vegas, infelizmente, que... É... Como é que eu posso colocar isso? É mais interessante pra Vegas dar mais dinheiro que tenha uma revanche. Dar mais dinheiro que o Canelo vença. Porque o Canelo é o cara do pay-per-view. É o cara que traz os mexicanos pra comprar pay-per-view. E... Enfim. É isso. Infelizmente uma ótima luta manchada por política. Como acontece infelizmente... Também com alguma frequência em Vegas. É... É verdade. É verdade que em boxing não é a primeira vez que isso aconteceu. E é o que a galera tá falando, né? Os jornalistas e tal. Tão falando que... É meio triste que essa luta vai ser meio... É... Relembrada só por causa dessa história do... Da Judge lá que deu 118 a 110, né? Então é uma coisa meio absurda. Mas... É... Como você falou. Rende mais dinheiro. Vai ter revanche. No final da luta eu achei engraçado. O Golovkin super empolgado pra lutar de novo. Tipo... Porra, bora. Fechou. E o... E o Canelo um pouquinho mais cético. Mas... Com certeza uma ótima luta. E eu já tô empolgado pra... Pra esperar a revanche. Com certeza, Gabão. Com certeza. Eu acho que a luta da segunda vai ser interessante. Eu acho que... Nessa luta quem ganha mais. Quem aprende mais é o Canelo em relação ao adversário. Eu acho que quem tem mais coisa pra ajustar. Obviamente. Porque ele é o cara que... Deveria ter perdido. Não que perdeu. Mas que deveria ter perdido. É o Canelo. Mas o Canelo tem 27 anos, eu acho. Ele ainda tá... É... Building up. Tá melhorando. Aparando a Ressis. Melhorando no jogo dele. Então eu acho que a segunda luta tende a ser mais apertada ainda. E... Uma luta sensacional. Tiveram muitas lutas boas esse ano de alto nível. A gente teve o Andre Ward lutando contra o Sergei Kovalev. Teve esse espetáculo mais pra galera do que provavelmente pro boxe. Que foi o Mayweather e o McGregor. Tiveram muitas lutas interessantes esse ano. Teve também o... O Klitschko contra o Anthony Joshua. Muita, muita, muita luta de volta. O boxe volta a ficar interessante. E... Tem mais alguma coisa que você queira colocar, Gamma? Não, não. Você... Você falou tudo. Então tá, galera. A gente... Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês se interessam por luta, ou por NFL, ou por NBA, ou por qualquer coisa que seja no interesse de vocês que a gente acompanhe. Não deixem de avisar aqui nos comentários. A gente volta na próxima com mais um podcast desse. Valeu, pessoal. Peace. Ah, não deixem de dar um joinha que ajuda muito na divulgação no canal. Peace. Peace.